Festa Diferente Na Festa dos Crentes Vou te convidar para uma festa diferente Festa Diferente Festa Diferente Festa muito louca, um Natal Festa dos Crentes Na Festa dos Crentes Levante suas mãos pra cima Se solta, se joga, vem entrar no clima Que essa é a hora, vamos agitar Com Cristo celebrar Que a festa do céu já vai começar Na festa do céu contigo eu dançarei Na festa do céu contigo eu pularei Na festa do céu contigo eu adorarei Ao único rei, ao único rei Na festa do céu contigo irei cantar Canções de alegria para celebrar O encontro mais perfeito com a sua luz Te amo Jesus Te amo Jesus A festa do céu contigo eu adorarei A festa do céu contigo eu adorarei A festa do céu contigo eu adorarei Na festa do céu contigo eu adorarei Festa diferente, festa diferente Festa muito louca, um natal, festa dos crentes Vou te convidar para uma festa diferente Festa diferente, festa diferente Festa muito louca, um natal, festa dos crentes Na festa dos crentes Levante suas mãos pra cima Se solta, se joga, vem entrar no clima Que essa é a hora, vamos agitar Com Cristo celebrar Que a festa do céu já vai começar Na festa do céu contigo eu dançarei Na festa do céu contigo eu pularei Na festa do céu contigo eu adorarei Ao único rei, ao único rei Na festa do céu contigo eu irei cantar Canções de alegria para celebrar Encontro o mais perfeito com a sua luz Te amo Jesus Te amo Jesus Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri